Olá, voltamos então aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nesta aula, edição de vídeo aqui pelo computador. Bom, nós temos vários... Bom, nós temos vários programas para você editar vídeo pelo computador. Seja pelo computador PC de mesa, pelo seu notebook, plataforma Windows, né? Ou, no caso, se você tiver um sistema iOS, um MacBook, um iMac, enfim. Olha só, dentre os programas aqui mais conhecidos, nós temos o Final Cut Pro, que é para o Mac. Apesar de eu trabalhar com o Mac, eu trabalho com o Adobe Premiere. Deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu reduzir o zoom. Então, nós temos aqui o Adobe Premiere, que é o da Adobe. Um dos programas mais conhecidos aí, no meio profissional. Nós temos o Sony Vegas Pro, também, que é bastante utilizado. Nós temos o Camtasia Editor, que é o que eu vou mostrar para você. Nós temos o ProShow Gold, que é muito facilzinho de trabalhar. ProShow Producer, faz parte do ProShow Gold. Nós temos o Media Composer, que é muito usado no cinema. Isso aqui, falando de programas profissionais, né? Tirando ali o ProShow. Nós temos o Movemaker do próprio Windows. Se você tiver o Windows, você consegue baixar ele. Se você tiver o Windows XP, ele já vem com ele instalado, ok? E temos aí o Filmora, né? Um programa bem interessante também aí, que tu consegue baixar da internet, uma versão gratuita, tá? E é bem fácil a edição. Bom, todos esses programas existem tutoriais na internet, ok? Inclusive, o Adobe Premiere, nós temos cursos gravados desse Adobe Premiere aí. Eu também gravei curso do Canopus Edius, que depois virou Media Composer, ok? Então, por trabalhar 18 anos na área de edição aí, então tenha um certo conhecimento nesses programas, ok? Mas olha só, programa de edição que eu vou mostrar pra você, pensando em YouTuber, só pra falar por cima, tá? Se tu pode escolher aí o melhor programa. Dentro desse pacote Camtasia, que vem o Camtasia Recorder, que eu te mostrei como gravar a tela, ele vem o Camtasia Editor, que é esse programa aqui, ok? Inclusive o seguinte, ó. Inclusive o que tá aparecendo aqui, já é a edição dessa última aula que você assistiu aí, ou se você não assistiu ainda, que é de como editar pelo celular. Então, todas essas aulas que você está assistindo, eu fiz a edição aqui no Camtasia. É um programinha bem legal, tá? Pra fazer isso aqui bem fácil e prático. Eu vou dar uma pincelada rápida, tá? Até porque tem um curso específico de Camtasia, que são, se não me engano, quase 30 aulas, só de Camtasia Editor. Então, olha lá, eu mostro passo a passo pra você, bem certinho como é que funciona. Mas aqui, até porque o intuito não é mostrar, até porque eu não sei qual programa você vai editar, né? Tá? Esse Camtasia tu consegue baixar, mas tem que ali pagar uma licencinha pra você conseguir usar ele. Então, eu vou dar uma pincelada rapidamente por cima, ok? Aqui em Ensine Mídia, você vai importar aqui no Mais, ó, Import Mídia. Tu vai importar Mídia, tudo que você for usar aqui no programa. Então, olha só, depois que nós importamos aqui a mídia, ok? Aqui para dentro, a mídia que você vai usar, nós baixamos aqui pra Timeline. Então, eu vou pegar um arquivo novo, tá? Um arquivo novo pra te mostrar. Novo. Então, aqui em Mídia, eu vou importar as mídias ou diretamente por aqui. Tá? Aqui tu vai importar todas as mídias. O que você for usar de arquivo, de vídeo, de som, de fotos, tudo você vai importar aqui, ok? Então, digamos que seja isso aqui, ó. Vou importar aqui. Importei. Vou importar também uma musiquinha, tá? Se eu quiser usar aqui uma música, né? Music. Vou pegar aqui, ó. Sei lá, que música tem aqui, cara? Por favor, a música da mulher aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Abri. Ok. Ah, eu quero usar também fotos, Cid. Então, vamos lá. Fotos. A gente tem aqui na pastinha Pictures. Digamos essas fotos aqui. Vou pegar esse arquivo também aqui. Ok. Aí está. Os vídeos aqui, ó. Eu arrasto aqui pra Timeline, que é a minha linha do tempo. Essa parte aqui sempre é a parte mais em programa do programa de edição, tá? Então, aqui eu dou um barra de espaço, eu dou play. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Tá aqui. Ele já vem com o áudio e vídeo junto. Botão direito aqui. A gente consegue separar. Vamos aqui, ó. Separate áudio e vídeo. Tu consegue separar. Por quê? Pra você poder controlar essa parte aqui, eu não quero, tá? Essa parte aqui, ó. Eu venho aqui assim, ó. E só reduzo. Ou eu corto nessa ferramenta aqui. Cortei. E essa parte aqui agora eu apago, ó. Quer tirar aquela respiração, né? Se eu quero mais volume, basta que eu pegue essa linha aqui, ó. E aumente, ó. O equipamento, tá? Tá. Mas por que que apareceu isso aqui pra você de repente não apareceu? Pra aparecer, você precisa mandar editar a áudio ou separar. Como eu separei, ele automaticamente apareceu. Tá? Quer ver, ó. Vou apagar isso de novo rapidinho pra você entender. Se você colocar aqui assim, ó. Você não consegue aumentar o volume. Ou você manda editar a áudio pra aumentar ela aqui. Ou você manda separar, como eu fiz. Aí nesse áudio separado, ele já aparece ali automaticamente pra você, então, controlar o volume, tá? Agora eu aumentei demais, né? Agora eu não sei se eu vou conseguir pegar. Botão direito. Vamos editar. É, ó. Eu aumentei demais aqui. Agora eu não consigo pegar. Ah, agora eu consegui. Ok? Então, eu não quero mais na frente aqui, ó. Separa esse aqui. Separa também esse aqui. Então, eu consigo selecionar em bloco. Apagar. Depois eu seleciono junto aqui, ó. Clica, arrasta, vendo aqui, ó. E puxa pra cá. Nós temos o equipamento, tá? Ah, que você pode ter pra você gravar, então. Nesse caso aqui, que eu tenho, mas... Digamos que aqui eu quero colocar essa parte aqui, ó. Então, eu vou cortar. Vou selecionar os dois. Vou cortar. Cortei os dois. Seleciono, puxo pra cá. E agora eu vou inserir esse vídeo aqui no meio. Vendo? Olha que legal. Então, isso tudo eu faço no painel mídia. Digamos que aqui eu quisesse recortar. Pra recortar esse fundo, se você gravou no fundo aí, ó. Nós temos aqui nos efeitos, olha. Tá? Visual Effects. Então, aqui no Visual Effects, você consegue colocar sombra no vídeo, né? Você consegue deixar, digamos, ajustar as cores. Basta que você, digamos, arraste pra cá. E depois aqui, no lado direito, aqui, ó. Ó, nós temos o brilho, vendo? Nós temos o contraste. Nós temos a saturação. Então, você consegue dar os efeitos, tá? Se você não quer mais, basta clicar o X. Como eu quero remover a cor, tá? Eu coloco aqui, ó. Remove Color. Basta que você arraste. Clique no efeito e arraste pra cá. Pra remover a cor, eu vou colocar uma imagem de fundo. Vou colocar uma cidade aqui, ó. Atrás dele. Tá? Só que, no caso aqui, como é que funciona a ordem? Você sempre coloca na camada de baixo o que vai ficar atrás. E na camada de cima, o que vai ficar na frente, tá? Essa é a lógica. Então, com esse filtro aqui, ó. Do Visual Effects, que eu arrastei, remove Color. Agora, aqui no lado direito, eu vou aumentar aqui a tolerância, ó. Vendo, ó. Aumentei a tolerância, até recortar mais ou menos legal aqui. Perfeito. Um pouquinho do soft. Pega essa imagem de trás, que tá aqui, ó. Aumento aqui o fundo dela. E é assim que você recorta. Olha que barbada. Segundo bloco, 3, 2, 1, terceira tomada. Valeu. Tá vendo? Ó, essa parte eu não quero. Então, seleciona aqui. Corta. Essa parte você manda embora. E assim você vai montando. Você vai editando, né? Veja que não é difícil. É super prático. Você seleciona aqui, arrasta, tá? E depois de pronto aqui, ó. Deixa eu colocar pra baixo. Pra não ficar esse corte seco, ó. Você sabe. Vendo? Ah, tá muito alto, Cid. Beleza. Botão direito aqui. Vamos editar áudio. E vamos descer. Ó. De verdade. Tá? Pra não ficar esse corte seco aqui, nós temos as transições. Ó. Transições. Nós temos o famoso fade. Você coloca aqui, ó. Ele fica uma transição entre uma cena e outra, ó. Você sabe de... Viu? Ó. Essa é a famosa transição entre uma cena e outra. Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos fazer de novo. Isso aqui eu não quero. Selecionar as duas aqui. Coloca o fade aqui no meio. Tá? Aqui já temos uma transição. Vendo ali, ó. Ó. Tá? E tu pode colocar a transição que você quiser. A transição é entre uma cena e outra. Digamos aqui assim. Eu vou cortar. Vou cortar aqui, ó. Ah. Cortei aqui. Corta. Separa. Vou botar aqui no painel mídia. Vou pegar uma outra cena, tá? Quero colocar aqui, digamos, aqui assim. Eu quero... Ah, vou cortar isso aqui também. Preciso cortar junto. Vou colocar agora essa cena aqui, ó. Nosso bonequinho aqui do Youtubers. Junto. Vamos lá. Transição, transição, transitions. Eu vou colocar essa transição aqui. E vou colocar essa transição aqui, tá? Torna só agora o efeito que vai ter. Vindo com a câmera. Ó. Vendo? Aqui não coloquei nada de música. E aqui vai ter essa transição pra essa cena. Essas são as transições. Aqui nós temos os caracteres, anotações. Tá vendo, ó. Você pode colocar um balãozinho se você quiser. Basta que você arrasta aqui pra tela. Tá? Dá dois cliques. Troque o que tá aqui dentro. Vou colocar aqui, ó. Ah, Youtubers. Então, você seleciona aqui. Nós temos a cor da letra aqui dentro. Tá? Certo? Ó. E pra você deixar maior, você só aumenta aqui, ó. Então, vai ficar, digamos, desse tempo aqui até aqui. Tá? Então, tu consegue mudar a posição, o tamanho, o tipo de letra que tá aqui. Tudo você modifica por aqui. Ok? Ah, mas Cid, eu não gostei da cor do balãozinho. Então, beleza. Nós estamos aqui em cima no texto. Vem aqui pro balão. E você troca a cor do balão. Tá vendo, ó. Né? Você troca a cor do balãozinho de uma cor que você preferir. Tá? Então, aqui nós temos a opacidade, ó. O balãozinho, deixa ele mais opaco. Tá? Olha só. Com track. Tudo você consegue modificar. Ah, mas eu não quero que tenha balão. Eu quero que fique só o texto. Então, você pega e arrasta aqui só o texto. Dois cliques. E edita. Youtubers. Aqui está. Posiciona onde você quiser. Deixa o tamanho que você quiser. E também escolhe aqui, ó. A cor da letra que você quiser. Ou pega aqui dentro, né? A corzinha que você quiser. Qualquer cor. Tipo. Opa. Tipo de fonte aqui que você quiser. Ok? E aqui nós conseguimos animar. Desculpa. Aqui nós temos os efeitos, olha. Os efeitos que vai ficar aquele textinho. Olha que legal. Quanto efeito bacana. Basta que você clique e você arraste. E está pronto, ó. Ok. Isso aqui é um microfone de lapela. Nesse carro. Ah, não quero. Não quero no outro canto. Traz para o outro canto. Não quero aquele efeito. Quero esse outro efeito aqui. Beleza. Basta que você arraste, ó. Esse microfone de lapela. Nesse carro. Está vendo? Ah, mas o outro efeito eu não queria. Então apaga o efeito jumper. Fica só o reveal. Ó. Aqui, ó. Fone de lapela. Vendo que legal? Super fácil. Aqui no animação, ele é o zoom. Então tu consegue dar um zoom. Está vendo aqui, ó. Ó. Ele aparece o zoom aqui. Então você consegue dar um zoom. Ele consegue, digamos, deixar assim. Vai ficar até aqui. E aqui ele vai voltar para o tamanho normal. E nesse tamanho aqui. Então olha só. Microfone. Ok. Isso aqui é o microfone de lapela. Nesse caso aqui, esse microfone. E assim você vai fazendo. Aqui nós temos o cursor effects. Que é muito usado pelos youtubers na hora de explicar um programa, tá? Então, ah, eu quero que, por exemplo, aqui assim, ó. Tipo eu, né? Aqui não aparece o cursor, tá? Mas você está vendo esse cursor da minha tela aqui, ó? Esse cursor aqui. Você consegue ver ele? Então eu quero que quando eu arrastar esse cursor, ele apareça uma bolinha amarelinha embaixo. Sobre ele, tá? Ok. E nessa bolinha amarelinha, é que aqui não aparece o ponteiro. Deixa eu ver onde aparece o ponteiro aqui. Eu vou pegar aqui uma tela que apareça o ponteiro para você ver, tá? Se não aparecer o ponteiro, você não vai conseguir... Você não vai conseguir ver como é que funciona. Eu espero que youtuber... Aliás, aulas youtuber, aula 8, captura de tela do computador. Aqui, ó. Open. Aqui está. Captura de tela do computador. Vou arrastar para cá. Aí. Você consegue ver que agora aparece o cursor aqui? Então, beleza. Agora vai ficar aqui, ó. Cursor. Vou arrastar esse cursor para cá. Então, agora, onde está o cursor ali, vai ficar aquela bolinha. Então, é legal para quem está assistindo, tá? Aqui você consegue dar opacidade para o cursor. Vendo ali, ó. Olha que legal. Um pouquinho menos, um pouquinho mais sólido, por exemplo. Tu consegue... Eu vou cortar aqui, ó, essa cena. Um trechinho só para você ver. Aqui também. E, digamos, eu vou deixar nessa parte aqui, ó. Eu vou deixar, por exemplo, para ficar assim, ó. Tá vendo, ó. Então, naquela parte agora, ele fica... Vai ficar um spot só onde está o cursor. Tu consegue aumentar a área de spot. Deixar mais soft, menos soft. Tá vendo, ó. Ó. Tá? Então, são efeitos. São efeitos, tá? Aqui são... Aqui tu consegue gravar a sua voz aqui dentro. Olá, muito bem. Então, estamos aqui com o curso de Camtasia Editor. Prontinho. Aqui está o seu som já gravado. Aulas de youtuber, narração. Save. E se eu olhar aqui, aqui está, ó. Olá, muito bem. Então, estamos aqui com o curso de Camtasia Editor. E você consegue usar agora também isso aqui no seu projeto, tá? Você consegue colocar em qualquer camada. Eu, preferencialmente, gosto de deixar os vídeos nas camadas superiores e as trilhas, áudio, nas camadas inferiores, tá? Seu computador ou no celular. Ó, ficou de fundo. Tá vendo, ó. Então, é bem legal. É super fácil. Visual Effects, então, a parte de efeitos. Vou dar um Colorize aqui. Ó, então tu consegue colocar uma outra cor. Eu quero que ele fique com tons... Tons de roxo, por exemplo. Tá vendo, ó. Tu consegue mudar. Esse aqui no Clip Speed, o Clip Speed é a velocidade do vídeo, para deixar ele mais lento ou mais rápido, tá? Vou deixar ele com velocidade, por exemplo, de três vezes. Então, três vezes, olha. Eu aumentei três vezes a velocidade. Eu vou deixar ele com uma vez. Ou você consegue deixar mais lento, né? Eu quero que fique, por exemplo, com 2,5 minutos. Dois minutos. Ó. Minutos. Um minuto, aliás, ao contrário, né? Sete minutos. Ó. Vendo, ó. Pode dizer, ó, isso aqui na hora de marcar. Vendo? Então, assim, ó. É muito legal, muito fácil. E ainda aqui nas anotações, você consegue colocar setas, tá? Tu consegue, por exemplo, fazer isso aqui, olha. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é muito bacana. Digamos que eu queira marcar. Ah, eu quero, na hora de fazer a aula, eu quero criar um retângulo ao redor disso aqui. Então, tu pega aqui, arrasta para cá, tá? Que é como você viu na aula anterior, você posiciona. Eu quero que fique, por exemplo, aqui ao redor. Durante todo esse tempo aqui, por exemplo. Eu quero que tenha isso aqui. Opa. Isso aqui, eu quero que tenha, por exemplo, aqui no balãozinho, eu quero que tenha cor amarelo. Pronto, ó. Vendo, ó. Não, não. Eu quero que tenha cor, sei lá. Tá, eu quero que tenha cor azul. Ó. Ações, por exemplo, ó. Pode dizer, olha isso aqui. Consegue ver que legal? Então, tudo ele faz sozinho para você. Essa animação ele que faz. Você só arrasta, determina em que posição você quer. Você determina o tempo que ele vai ficar. Ah, vai ficar, digamos, até aqui assim. Se você não quer, você corta. Você seleciona, você corta. Você seleciona, você corta. Aí você cortou, você apaga. Você apagou, você junta. Aí coloca a transição, se você quiser. Tá? É simples assim. Apenas isso, tá? Depois de pronto, você vai salvar o projeto. Vai salvar aqui. Você vai colocar, digamos, o nome de aula 13. Eu coloquei a aula 13, que no meu caso aqui, edição por computador. Opa. Edição por computador. Computador. Ok. E agora eu vou gerar um vídeo. Tu pode publicar diretamente no Vimeo, no YouTube. Tu pode subir para o Google Drive, para a nuvem. O My Places. Ou eu vou gerar aqui um local, um arquivo local. Eu vou dizer que vai ter 720p. Vai ser 1280x720. Esse aqui vai ser formato em MP4 de vídeo. Vou dizer que ele vai ficar, não vai ser no curso de Illustrator. Vai ficar aqui na aula de YouTubers. E vai ser o aula 13. E assim, então, você gera um vídeo. Aula 13. Ok? Assim, ó. Se de meio rápido essa aula, né? Concordo. Mas assim, o intuito é você saber que você pode editar usando quaisquer um desses programas. E aqui é uma pincelada rápida, tá? Você tem que realmente dar uma praticada. Como eu falei, eu tenho um curso que foi gravado só de Camtasia. São mais de 20 aulas. São quase 30 aulas de Camtasia Editor. Onde eu ensino todas as ferramentas passo a passo, tá? Mas é assim que funciona. Agora eu vou mandar salvar. E ele vai gerar, então, um arquivo de vídeo com formato MP4. Onde esse formato você vai gerar para o YouTube. Vai gerar para qualquer, para o Facebook. Vai gerar, vai mandar para quem você quiser. Ok? Então é isso aí. Beleza? Até o nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.